Música Tempo encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora. Veja os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. Música A previsão do tempo para a sexta-feira de céu encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 19. No sábado as temperaturas sobem um pouco mais. A previsão de sol sem chuva com mínima entre 12 graus e a máxima que não passa de 21. Música O canal de notícias vai falar agora de um exemplo de solidariedade e sustentabilidade através da doação e reciclagem de meias. É o projeto Meias do Bem que desde 2013, quando foi criado, já entregou mais de 2.200 cobertores por todo o Brasil. A jornalista Raquel Tramontini tem mais informações. E a gente veio até o ponto de arrecadação em Passo Fundo para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu converso agora com a Moara Soares, que é responsável pelo projeto aqui no município. Moara, como é que começou esse projeto no Brasil? Então, o projeto Meias do Bem, ele teve início em 2013 em todo o Brasil. É uma iniciativa sem fins lucrativos. E aqui em Passo Fundo, como a loja abriu em 2014, ano passado, então é o primeiro ano que nós estamos com esse projeto aqui em Passo Fundo. E como é que funciona o processo de arrecadação desse projeto, intitulado então Meias do Bem? Então, o projeto funciona da seguinte forma, a cada 40 pares de meias doada, uma instituição beneficiada vai ganhar um cobertor e um par de meias novos. Essas meias, elas podem ser meias usadas, qualquer tipo de meia, não tem limitação, e nos pontos de arrecadação que as pessoas irão distribuir as meias. Como você falou, é o primeiro ano que o projeto acontece dentro do município de Passo Fundo. Agora já tem empresas cadastradas, instituições cadastradas para serem beneficiadas. Sim, nós temos então instituições de longa permanência e o projeto Transformação aqui em Passo Fundo. Tá bem, eu queria que você desse o serviço então para quem deseja doar, para quem deseja participar desse projeto. Então, pessoal, o ponto de arrecadação nosso é aqui na loja Pukê, no Shopping Bellat, está localizado no segundo andar, ao lado da loja Play Tênis, e é só você trazer as suas meias até nós, que nós iremos recebê-las com o maior carinho. A joia, Moara, obrigada pelas informações. Fica o convite então para você que quer fazer o bem através deste projeto. Nós voltamos ao estúdio. Símbolo da cultura gaúcha, o chimarrão faz parte da rotina dos gaúchos, seja em casa, no trabalho ou em espaços de lazer. E para garantir que a erva mate produzida aqui no estado tenha cada vez mais qualidade, a Emater e a Secretaria Estadual de Saúde estão discutindo novas estratégias. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo da Emater, Ivandro Barreto Melo. Seja muito bem-vindo, Ivandro. Obrigado. Ivandro, a produção nesses últimos anos, a produção de erva mate aumentou. São cerca de 230 ervateiras aqui no estado. E assim como a produção, será que aumentou também a exigência do consumidor? Nós tivemos uma redução de produção de erva mate no ano de 2012, nível de Rio Grande do Sul, principalmente provocado pela estiagem. Posteriormente a isso, com o retorno das condições climáticas normais, a adubação, porque o preço da rouba subiu e o produtor cuidou melhor dos seus ervais, nós voltamos aos níveis normais de produção. E hoje, se nós analisarmos o aspecto do equilíbrio entre oferta e demanda, nós estamos com uma oferta superior à demanda, significando novamente um retrocesso no preço por rouba, voltando àquele preço praticado lá em 2011, 2010, quando nós tínhamos basicamente equilibrado essa relação oferta-demanda. Como é que fica a exigência, então, do consumidor hoje? Nós vamos passar por um período de mudanças no aspecto comercial da erva mate, principalmente porque também, isso em termos globais, está exigindo uma necessidade de aprimoramento das indústrias, do produtor a campo, não especificamente em erva mate, mas todos os produtos, e com relação a erva mate, principalmente pelo fato de ela ser uma cultura nativa aqui desta região e ela ser um produto natural, que é um produto da mata, principalmente da mata da Araucária. E esse fato dela ser nativa daqui, ser um produto natural, tem uma ampla vantagem comercial em nível internacional, por isso que ela passa também a ser buscada, e a cada ano que passa, mais países entram no mercado da erva mate, ou seja, para chás, para chimarrão e vários produtos dos quais é possível se fazer da planta erva mate. Será que as ervateiras aqui do Estado já estão percebendo essas questões? Será que estão mais sustentáveis? Nós temos uma organização significativa na erva mate, formada pelo Instituto Brasileiro da Erva Mate, Ibramate, o Sindicato das Indústrias Ervateiras, o Estado do Rio Grande do Sul, o Sindimate. O Estado hoje está organizado em cinco polos de produção, que é a região de Palmeiras das Missões, a região de Erechim, do município de Machadinho, a região de Machadinho, de Arvorezinha e Venâncio Aires. São as cinco regiões do Estado onde se produz erva mate. Essa organização está proporcionando uma adequação em todo o processo, na estrutura da cadeia produtiva e principalmente nesse ganho de qualidade que nós vamos começar agora a implementar no sentido de fazer um esforço conjunto para melhorar a qualidade da erva mate e manter a imagem disso, que é a árvore símbolo do Rio Grande do Sul e o chimarrão, a bebida símbolo dos gaúchos. E agora os produtores que têm interesse em entrar nesse ramo, a produção de erva mate ainda é uma alternativa de renda para a propriedade? É um ramo que cresce? Um bom investimento seria? Ele é um excepcional investimento para propriedades rurais, produtores rurais que estão próximos de um parque industrial. No momento atual nós estamos com uma oferta acima da demanda, ou seja, nós temos folhas sobrando no campo. E a E-Mater ela se restringe nesse aspecto de recomendação, que o produtor melhore a qualidade dos cuidados no seu erval, que melhore o manejo no seu erval, mas que ele tenha muita cautela com relação à ampliação de área e à ampliação do número de árvores em sua propriedade. Seria mais ou menos um cuidado específico do erval que ele já tem e com muito cuidado fazer novos investimentos. Para isso é preciso ter um acerto entre produtor e indústria, ou seja, se ele vai ter certeza que vai comercializar seu produto, porque não podemos de maneira nenhuma incentivar o produtor a plantar erva mate e logo ali encontrar dificuldades pelo mercado. O momento atual ele pede melhor manejo nos ervais e muita cautela na implantação de novos ervais. Agora, rapidamente, Vandro, quais seriam então as principais ações da E-Mater e da Secretaria de Saúde para melhorar então a qualidade da erva mate aqui no Estado? Primeiramente está se desenhando um convênio entre a E-Mater e a Secretaria Estadual de Saúde através das suas coordenadorias regionais, desses cinco polos ervateiros onde se produz a erva mate no Rio Grande do Sul. Posteriormente a esse convênio está sendo criado um curso de boas práticas de produção e fabricação de erva mate que visa atender as 230 ervateiras que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, essas indústrias, até porque a liberação do protocolo para essas empresas trabalhar no sentido de autorização da Secretaria de Saúde vai ser fundamental ser praticado dentro da indústria. Ou seja, o responsável pela produção, fabricação da erva mate dentro da indústria, ele vai precisar ter esse curso de boas práticas para a fabricação. Isso já é um ponto inicial para o início da qualidade da erva mate. E colocando ainda aspectos fundamentais como assistência técnica, que a E-Mater repassa não somente às indústrias, mas também aos produtores da erva mate, a toda a cadeia produtiva, a rastreabilidade do produto e um outro trabalho que também a E-Mater faz, que é a certificação. Já estamos certificando algumas empresas no Rio Grande do Sul e a tendência também para mercado futuro global da erva mate é rastreabilidade e certificação. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Obrigado. E a UPF de Omas está oferecendo vagas para o curso de inglês para viagens. Com duração de um semestre, as aulas vão acontecer todas as sextas-feiras, das sete às oito e meia da noite. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto na Secretaria da UPF de Omas, que fica no Campus 3 da UPF, na Avenida Brasil, em frente ao Teatro Municipal. Outras informações pelo e-mail e telefone que aparecem aí na tela. Levar a tradição gaúcha através da dança e da música. Essa é a proposta de mais um grupo de passo fundo, que também viaja este mês para representar o Brasil em festivais da França e da Espanha. Tem o romantismo e o galanteio das danças tradicionais gaúchas. Tem danças birivas apresentadas apenas por peões, que na força do sapateio mostram a essência de um povo guerreiro. E tem também a beleza das cores quando elas entram sozinhas em palco. É do sarandeio que sai a sutileza e a simplicidade das prendas gaúchas. A invernada adulta do CTG Lalao Miranda já participou de festivais na Itália, Chile e Paraguai. E desta vez embarca para a Espanha e para a França. É muito legal, é muito interessante, pois a gente já tem aqui na cidade o Festival de Passo Fundo. Então, você poder levar a sua cultura para outros povos, ver como os povos trazem aqui para nós, é bem legal, bem legal mesmo. São 35 dançarinos, músicos e coordenadores que se preparam para as apresentações desde fevereiro. Em média, são 5 horas de ensaio por semana. A gente vai levar várias coreografias, que é o que anima mais o público, mas também as danças tradicionais para mostrar a nossa cultura. Além das danças, o grupo vai levar 4 indumentárias de épocas diferentes, para mostrar as peculiaridades da cultura gaúcha. Entre os dois festivais, serão 15 dias na Europa. Uma oportunidade de conviver com 45 grupos diferentes, um total de 1.200 dançarinos de 25 nacionalidades. A gente está muito empolgado, acima de tudo, acima de tudo porque são ideias, são conhecer lugares diferentes, países diferentes, pessoas diferentes e também as culturas diferentes. Então, está todo mundo bem animado, assim, de mostrar a nossa dança para o resto do mundo. Você perdeu alguma informação desta edição do Canal de Notícias? Então, entra no nosso Facebook e acompanhe a nossa programação também por lá. O Canal de Notícias volta amanhã, ao vivo, ao meio de 30. E você pode rever essa edição ainda hoje, nos horários alternativos, 7h30 e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã! E aí Obrigado.